Nunca deixe morrer a criança que existe em você. Tenha sempre aquela alegria que não termina nunca. Sanhe de olhos abertos, voe na imaginação, ante na chuva e sinta o vento no peito. Zapateie se algo acontecer como você queria. Se jogue no chão, mas levante-se como se nada tivesse acontecido. Com uma bolo de chocolate, lambe os dedos, brinque, se suje. Faça palhaçada, ria do que não deu certo. Crie, invente uma novidade, chore quando tiver vontade, cante, pule, extravague seus sentimentos, ou de na grama, dê cambalhotas. Admita que precisas de um colo, brigue por ele. Diga que tem medo de ficar só, mas deseje e atinja seus objetivos. Acredite em você sempre, mas nunca.